Música Não troca o silva, poluído pelo mar da estrada Aqui não tem trânsito, só tem boiada Nosso céu erive a noite em luarada Aqui o nosso alimento é sempre mais Trazamos de tudo, cruzado e um pouco mais E se vier fazer o fim, é aí que a gente gosta Foda de viola e uma boa frase Volta da futebol, não há tempo com você No amanhecer tem o cantar de um galo O cheiro do mato com gota de orvalho E é tão gostoso beber um café Olhando o sol nascer Bebo meu cavalo e saio pelo pasto Tomo meu berrante e apartando o gato Sei que sou caipira, mas vivo melhor Morando aqui no mato Aqui o nosso alimento é sempre mais Amo de tudo, cruzado e um pouco mais E se vier fazer o fim, é aí que a gente gosta Foda de viola e uma boa frase Volta da futebol, não há tempo com você Eu amanhecer tem o cantar de um galo O cheiro do mato com gota de orvalho E é tão gostoso beber um café Olhando o sol nascer Tanto meu cavalo e saio pelo pasto Tomo meu berrante e apartando o gato Sei que sou caipira, sei que sou caipira Sei que sou caipira, mas vivo melhor Morando aqui no mato Eu amanhecer tem o cantar de um galo O cheiro do mato com gota de orvalho E é tão gostoso beber um café Olhando o sol nascer Bebo meu cavalo e saio pelo pasto Tomo meu berrante e apartando o gato Sei que sou caipira, mas vivo melhor Morando aqui no mato Morando aqui no mato